Porque, como diz o Skank, bola na trave e não altera o placar. E bola na área sem ninguém para cabecear, não sai gol. 0x0, um Corinthians bem diferente daquele Corinthians que nós vimos no meio da semana. Como é que pode mudar tanto? Aí você pode dizer assim, mas ele tinha obrigação de partir para o campo de ataque. Mas quando que um time grande não tem essa obrigação? Só quando é no mata-mata, que apertou e aí ele tem que correr, ou é para ou segue? O Corinthians não pode ficar esperando e dar a bola para o adversário. Um Cruzeiro que falhou na hora H e aí o Thiago disse, tem que corrigir. Durante essa semana curta, porque já tem rodada no meio de semana e depois para. Aí para para a Copa América e a tabela dá uma estacionada. Agora, quem é líder e segue o líder, continua sendo o Palmeiras. Rodrigo Bueno, boa noite. Depois dessa análise do Fábio Azevedo, gostaria de ouvi-lo sobre esse empate 0x0 entre Cruzeiro e Corinthians. Com o Thiago Neves ali dizendo que saiu satisfeito com a entrega da equipe, como eu dizia para o Fábio. Tenho certeza que o torcedor do Cruzeiro não está satisfeito com o que o time vem apresentando aí, principalmente no campeonato brasileiro. E o Corinthians, como lembrou o Fábio, eliminado na terça-feira pelo Flamengo na Copa do Brasil, apesar da grande atuação e hoje um empate que eu acredito que também seja frustrante para o torcedor corintiano. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Abel. Boa noite, Fábio. Torcedor Fox Sports. Eu acho que para o Corinthians o negócio ficou de ótimo tamanho, por várias circunstâncias. Primeiro está enfrentando o Cruzeiro no Mineirão, o empate já é um resultado normal. Vou voltar aqui no Abel. O Abel perdia fora de casa para grande e dizia que era uma derrota normal. Você empatar contra um grande fora, resultado normal ok. Ainda mais com as baixas do Corinthians. O Corinthians sem o Cássio e sem o Fagner na seleção, o Walter, para mim, fez uma partidaça. O goleiro reserva do Corinthians comprovou que é melhor que muito goleiro titular de outros times da Série A. E, além do Fagner não poder jogar, o Michel Macedo, que é o reserva dele, logo de cara se estourou. O Bruno Mendes, batizado aí, quer dizer, um jogo complicado, entrou ali para tentar fechar o setor. E o Cruzeiro martelou, martelou, no segundo tempo teve muitas chances, se não fosse o Walter. O Walter teve uma jornada de Cássio. Se não fosse a trave, o Corinthians seria perdido. Então, para o Cruzeiro...